Salve galera, Chino aqui na área trazendo mais um vídeo de novidades games pra vocês E pessoal, o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou estar falando a respeito do jogo Borderlands 4 Que parece que já está rolando um rumor aí de que o próprio diretor está planejando e está lançando aí um novo trailer do game, né? Em breve Pode ser que eles lancem aí lá no dia 12 de dezembro, no caso esse mês aí, lá no Game Awards, né? Por causa que, tipo assim, o evento é um grande evento, então assim, pode ser que eles lancem alguma coisa relacionada ao game aí nesse dia Mas enfim, eu vou estar dando uma lida aqui no texto do que está escrito, né? Mas antes, deixa aquele like aí pra estar dando aquela fortalecida Não se esqueçam de se inscrever no canal que isso ajuda bastante pro crescimento E ative o sininho de notificações pra não perderem nenhum vídeo que eu for postando, beleza? Então bora lá para o que interessa E aqui está escrito o seguinte Borderlands 4 deve ganhar um novo trailer em breve Anunciado originalmente em agosto deste ano Borderlands 4 segue em total desenvolvimento E está programado para ser lançado oficialmente em algum momento de 2025 Para os jogadores que estão empolgados com o quarto título da franquia Randy Pitford, o co-fundador da Gearbox e co-criador da Borderlands Provocou seus seguidores com novidades Randy Pitford foi direto ao ponto e revela que atualmente está preparando um novo trailer de Borderlands 4 Mas infelizmente não disse quando será divulgado E aí abrindo entre aspas aqui está escrito o seguinte Preparando um novo trailer de Borderlands 4 E está insano pra caramba O último render está me deixando de queixo caído Não era pra eu falar sobre isso ainda, mas dane-se Tô pirando, tô pirando, sério E aí fecha aspas aqui Embora não tenha fornecido uma data Acredita-se que o objetivo da Gearbox Software Seja apresentar o novo trailer durante o The Game Awards Como eu acabei dizendo aí no começo do vídeo, né? Que será realizado em 12 de dezembro de 21h30, né? No caso, 21h30 aí É... no horário do... obviamente aí do Brasil, né? Infelizmente eu não vou poder assistir Até porque eu vou estar trabalhando, né? Que é um saco, mas... Enfim, continuando Borderlands 4 será lançado apenas em 2025 Para PC, Playstation 5 e Xbox Series S e X O jogo contará com legendas em português Tá aí, ó Pra quem, sim, implica bastante com jogos que não tenha legendas Ou dublagem, né? Em português Tá aí, pelo menos vai ter uma legendazinha em português do game, né? Pra quem tinha aquela certa dúvida Se o jogo ia ter legenda ou dublagem, né? Bom, dublagem talvez, acho que não tenha Pra falar a verdade, assim Não me crucifiquem Mas eu nunca joguei nenhum dos jogos do Borderlands, tá ligado? Eu até tenho jogos ali... Eu acho que eu tenho até mesmo desde o 1 até o 3 Que eu peguei lá na Epic Games Na época... teve uma época que a Epic Games Eles forneceram o jogo aí gratuitamente, tá ligado? E aí eu fui lá pegando tudo, obviamente Até porque gratuito é tudo muito de bom, né? E eu fui lá, peguei, mas eu nunca peguei pra jogar Por causa que... Na época que eu tava pegando esses jogos do Borderlands O meu PC, ele tava um tanto quanto fraco Eu precisava dar um upgradezinho aí E agora, hoje em dia, eu tenho até que um PC melhorzinho do que eu tinha antes, né? Não chega a ser um PCzinho da NASA, tá ligado? Como, sei lá, uma 4090 ali Mas, de qualquer forma, dá pra brincar aí Até porque agora eu tô com uma 3080 Ti, né? E até que com certeza vai rodar bastante jogos bacana aí também, né? Com uma 3080 Ti Pô, vai rodar bastante jogos aí interessante Pelo menos agora, né? Até porque antigamente eu tava com uma 1060 Então, assim... É, não era tão ruim, mas tipo... Também não era tão maravilhoso assim, né? Mas, de qualquer forma aí... Eu agora vou tá... Talvez agora eu pegue aí pra tá jogando... É, os jogos aí da franquia Ahn... E agora que vai tá lançando em breve aí o... É, em breve entre aspas, né? Na verdade vai lançar, sei lá, em 2025 É, que já tá logo aí, né? Até porque a gente já tá em dezembro de 2024 Então... É... Simplesmente se for pra mim pegar pra jogar Tem que ser agora, porque senão, né? Vou acabar ficando pra trás, mas... Bom, eu nunca peguei pra jogar Então eu não tenho muita prioridade Pra dizer como que é o jogo Se eu acho interessante ou não, né? Eu já vi gameplays, obviamente Mas até que é um jogo que eu bati o olho Até que me agradou bastante, né? Pode ser que eu pegue aí pra tá jogando aí O... Pelo menos todos os que eu peguei lá da Epic Games Pra depois tá jogando quatro Até porque... Acredito que seja uma continuação De todos os outros do Borderlands, né? Até porque, assim, na minha opinião, né? Eu não acho muito legal Quando a gente... Quando eu pego, por exemplo Pra tá jogando um jogo que... Que já é sequência de um outro jogo anterior, né? Eu não curto muito assim Tipo, que nem, por exemplo, com o The Witcher, né? O The Witcher mesmo, por exemplo Eu nunca peguei pra jogar, tipo... Os dois primeiros jogos ali Eu cheguei a jogar o terceiro Mas o terceiro eu acabei meio que flopando ali Não que eu não curti Mas é que... Sei lá, cara Eu acabei meio que... Trocando ali Por causa que tinha outros jogos Que eu queria tá jogando, né? Então eu acabei meio que... Deixando o jogo de lado Mas assim mesmo Eu acabo meio que ficando Tipo, pô... Eu poderia mesmo... É... Pegar pra jogar os outros jogos ali Da franquia, né? Pra tentar entender um pouquinho melhor Tá certo que pode ser Que talvez não seja uma continuação Ou seja, né? Mas tipo... Assim mesmo Eu não sou muito chegado A jogar, tipo... Ah, vou pegar... Vou jogar o terceiro jogo Aí depois eu pego pra jogar o... O primeiro E depois o segundo Não, eu não faço isso, tá ligado? Tem pessoas que nem liga, né? Sempre vai lá Pega o... O jogo que... Muitas vezes tá ali no hype, né? E aí ele vai lá Joga Mesmo nunca ter jogado Os anteriores ali É tipo, por exemplo Também o jogo... O Baldur's Gate, né? Que muitos provavelmente Começaram pelo terceiro jogo Que é o... O mais atualzão aí de todos, né? Mas o jogo ele já existe ali Desde lá de anos atrás ali Tipo... Lá de 1900 e bolinha, tá ligado? Então... O primeiro jogo, no caso, né? E... Teve muitas pessoas Provavelmente nunca pegaram Pra jogar o... O Baldur's Gate 3... O... O 3, ó O primeiro jogo do Baldur's Gate, né? E recentemente eu até cheguei a pegar Se eu não me engano O primeiro Baldur's Gate E o Baldur's Gate 2 Pela Amazon Prime, tá ligado? Os caras estavam disponibilizando aí Inclusive se você tiver O Amazon Prime Vocês podem estar pegando Os dois primeiros jogos lá do... Do... Do Baldur's Gate, né? Eu ia falar Borderlands agora, enfim É... Mas enfim, né? Esse vídeo aqui não é pra estar falando De outros jogos Mas sim relacionado ao Borderlands, né? Então pra você que é fã aí Da franquia Já fiquem ligados aí Que pode ser que O jogo seja anunciado aí No Game Awards, né? Que vai ser... É... Realizado aí No dia 12 de dezembro, tá? Então já fiquem ligados Que pode ser que eles lancem Algum trailerzinho ali Do jogo Neste dia, né? Ou não, né? Pode ser que eles lancem Daqui, sei lá Daqui dois ou três dias, né? Mas eu acho que não faria Tanto sentido Com certeza eles teriam Que estar anunciando Esse trailer Num baita de um evento Como a Game Awards Mas é isso, né? Me digam então Nos comentários O que vocês acharam Em relação a essa notícia Aí do Borderlands, né? Se você... Tá na espera aí Do jogo Ou não estão na espera Comenta aí embaixo Pra eu poder estar sabendo Beleza? Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui Se vocês gostaram Deixando aquele like E não se esqueçam De se inscrever no canal Que isso ajuda bastante Pro crescimento E ative o sininho De notificações Pra não perderem nenhum vídeo Que eu for postando Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Do Shino E até um próximo vídeo Aqui pro canal Valeu E fui!